Meus amigos e amigas, hoje dia 4 de março, ou melhor, dia 5 de março, que é segunda-feira, o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 24 até 30. Neste texto do Evangelho de São Lucas, ele está contando que Jesus foi a Nazaré, a sua cidade onde ele foi criado. E chegou na sinagoga e ele começou a falar e as pessoas começaram a perguntar, mas quem é ele? Ele não é o filho do carpinteiro José? Que história é essa? Essa sabedoria, fazendo milagres, essa história toda. Então Jesus disse para eles, olha, de verdade, o profeta só não é bem recebido na sua pátria, na sua terra, na sua cidade. E aí contou duas histórias. Quando houve aquela seca de três anos e meio, na época do profeta Elias, ele não foi enviado a nenhuma das viúvas de Israel, mas ele foi enviado a uma viúva de Sarepta, na Sidônia, ou seja, uma pagã. Lá, aquela viúva em que não acabava o óleo da vasilha. E depois ele contou também a história de Eliseu. No tempo de Eliseu havia muitos leprosos entre os judeus, mas nenhum leproso foi curado dos judeus, mas foi curado na Amã, o sírio, que não era judeu. Jesus está dizendo o quê, meus irmãos? É a fé. Não basta ser judeu, não basta ser cristão, não basta ser católico. É preciso acreditar, é preciso ter fé. É preciso ter o coração puro, para não fazer como esses de Nazaré fizeram com ele. E aí eles quiseram matar Jesus. Quando eles perceberam que Jesus estava falando para eles na sinagoga, arrastaram Jesus para lá, o alto do monte lá, de Nazaré, e quiseram matar Jesus. Só que Jesus passou pelo meio deles e foi embora, não estava ainda na hora deles matarem Jesus. Olha, meus irmãos, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que nós temos que ouvir as pessoas da nossa casa. Às vezes o pai fala, a mãe fala, não tem valor. Às vezes a gente ouve aí os ídolos, ouve os filósofos, ouve aí, né? E não ouve o pai, não ouve a mãe, não ouve um irmão que fala de Jesus Cristo para a gente. Ah, é meu irmão, ele não sabe, mãe. Às vezes Jesus está falando para você dentro da sua casa, e você não abriu o ouvido. Muitas vezes a gente faz como esses filhos lá de Nazaré que não quiseram escutar Jesus. Não, meu irmão. Venha de onde vier a mensagem de Jesus. Venha de longe, lá daquele retiro que você vai fazer lá longe. Ou a palavra vem aqui no seu lar, na sua casa, na sua rua, num vizinho, num amigo. Ouça a palavra de Deus. Porque Deus fala pela boca dos pequeninos. O Papa Paulo VI diz que às vezes Deus fala até pela boca dos ateus. Mais ainda, pela boca dos nossos familiares.